O Parque Nacional da Gorongosa, em Moçambique. No final da Guerra Civil, 90% da vida selvagem tinha desaparecido. Hoje, para além de ser um dos maiores ecossistemas do país, é casa de um dos centros de maior atividade científica, concebido para explorar, documentar e proteger a biodiversidade do parque. Todos os dias descobrimos coisas novas e temos a grande oportunidade de conhecer outros investigadores que vêm cá. Podemos aprender coisas novas, de áreas muito diferentes. Há uma nova metodologia, com novas técnicas muito ligadas à investigação, muito práticas. É muito diferente para todos nós. É uma abordagem completamente diferente. Abordagem diferente em várias áreas de pesquisa. Uma das apostas é a paleontologia. É usar a paleontologia de um ângulo que não é apenas académico. É usar a paleontologia de uma forma que pode ser útil para decisões de gestão e conservação. Gorongós é considerado um dos lugares da terra com mais biodiversidade. É agora local de estudo para a próxima geração de biólogos e estudantes da preservação da vida selvagem. Obrigado. 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 Obrigado.